CECO TVS, o Moral da Bahia É nóis, viu? É o Seu Janeto ao vivo É esse que é o Seu Rosal, meu irmão É o Seu Janeto É o solo rebolado que essa pirigate tem Quando ela rebola eu não te banhei Esse rebolado é mais sensação Quando ela rebola eu não te banho Mas olha o rebolado que essa pirigate tem Quando ela rebola não deu pra ninguém Esse rebolado é mais sensação Quando ela rebola eu não te banho É o Reboleixo, é o Reboleixo É o Reboleixo, no Corro Rebelo Eu sou do Reboleixo Mas olha o rebolado que essa pirigate tem Quando ela rebola não tem mais ninguém Esse rebolado é mais fritação Quando ela rebola e eu fico doidão Mas olha o rebolado que essa pirigate tem Quando ela rebola não tem mais ninguém Esse rebolado é mais fritação Quando ela rebola e eu fico doidão É o rebolente, é o rebolente, é o rebolente no forrado reboli É o rebolente, é o rebolente no forrado reboli É o rebolente, é o rebolente, é o rebolente no forrado reboli É o rebolente, é o rebolente, é o rebolente no forrado reboli E agora sim Oh, bom teste Solucionamento Solucionamento Oh meu amor Cadê você? Aonde estás, vou te procurar Eu já não sei o que fazer Sem você, aonde tu está Por que se foi e me deixou E me chamou pra ir com você A vida está sem graça, eu sem ti não sei viver A distância nós demais, só baixou que faz sofrer Já não faz nenhum sentido viver longe de você Sem você aqui comigo, eu não sei o que fazer Oh meu amor, cadê você? Aonde estás, vou te procurar Eu já não sei o que fazer Sem você, aonde tu está Por que se foi e me deixou E me chamou pra ir com você A vida está sem graça, eu sem ti não sei viver A distância nós demais, só baixou que faz sofrer Já não faz nenhum sentido viver longe de você Sem você aqui comigo, eu não sei o que fazer São Jamento Baby, eu não consigo viver longe de você E vem ficar comigo Sem você, não sei viver Se você for embora Muito triste eu vou ficar Fica comigo, não vá Deixa eu te amar Baby, eu te quero E mais, sou louco por você Você é tudo Meu mundo, é razão do meu viver Meu coração, baby Só bate forte por você Meu coração, baby Só bate forte por você Baby, eu não consigo viver longe de você E vem ficar comigo Sem você, não sei viver Se você for embora Muito triste eu vou ficar Fica comigo, não vá Deixa eu te amar Baby, eu te quero E mais, sou louco por você Você é tudo Meu mundo, é razão do meu viver Meu coração, baby Só bate forte por você 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 Meu coração, baby São Jamento Secos Bebês do Floral da Bahia Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali sentada na grama tomando um sol Pequena enrolada igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça e pulei na piscina Então me lembrei, não sabia mandar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena E depois de tudo quis me namorar Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era domingo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali sentada na grama tomando um sol Pequena enrolada igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça e pulei na piscina Então me lembrei, não sabia mandar Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena E depois de tudo quis me namorar Soluzamento Soluzamento Vem pra cá Vem pra cá Forro que tá bom e não tem hora de parar Forro que tá bom e não tem hora de parar É dois pra cá É dois pra lá É dois facinho inteiro de aclarear Corro na roça é bom de dançar Forro na roça não tem hora de parar Corro na roça é bom de dançar Forro na roça não tem hora de parar Vem pra cá, vem pra cá Forró aqui tá bom e não tem hora de parar Vem pra cá, vem pra cá Forró aqui tá bom e não tem hora de parar É dois pra cá, é dois pra lá É dois pra cima e tem um dia clarear Forró na roça é bom de dançar Forró na roça não tem hora de parar Forró na roça é bom de dançar Forró na roça não tem hora de parar Solzamento Esses seus olhos me faz apaixonar Esse seu sorriso me faz ficar estranha Esse teu jeitinho me faz ficar doidinho Minha bela, minha linda Eu quero só você Eu quero só você Eu preciso de você Eu quero só você Eu preciso de você O meu sonho é de ter Esses seus olhos me faz apaixonar Esse seu sorriso me faz ficar estranha Esse teu jeitinho me faz ficar doidinho Minha bela, minha linda Eu quero só você Eu quero só você Eu preciso de você Eu quero só você Eu preciso de você O meu sonho é de ter O meu sonho é de ter Na pegada do forró Na pegada do forró Aô, vontade de tomar uma caixa e sou? Eu vou pro boteco Vou beber pra te esquecer Esquecer que me fez sofrer Esquecer que me fez sofrer Eu não sei aonde vou parar Bebendo todo dia E choro na mesa do bar Garçom, traz uma dose aí Faz um favor pra mim Me chama aquela dona aqui Fala pra ela que eu a amo Há muitos anos Estando infeliz Pergunta pra ela Aonde erramos Foi tantos anos Ainda eu amo Eu vou pro boteco Vou beber pra te esquecer Esquecer que me fez sofrer Esquecer que me fez sofrer Eu não sei aonde vou parar Bebendo todo dia E choro na mesa do bar Garçom, traz uma dose aí Faz um favor pra mim Me chama aquela dona aqui Fala pra ela Fala pra ela Que eu a amo Há muitos anos Está bem feliz Pergunta pra ela Aonde erramos Foi tantos anos Ainda eu amo Eu vou pro boteco Eu vou pro boteco São Jamento Eu não sei aonde vou parar Com meus ciúmes não dá pra suportar Também não sei o que faço pra mudar Sei que é difícil me aturar Me perdoa o amor, me perdoa o amor Por favor, prometo que vou tentar mudar Me perdoa o amor, me perdoa o amor Por favor, prometo que vou tentar mudar Eu vou tentar mudar Sei que é difícil, mas eu vou tentar Por você eu faço tudo o que você quiser Só não deixa de ser minha mulher Eu vou tentar mudar Sei que é difícil, mas eu vou tentar Por você eu faço tudo o que você quiser Só não deixa de ser minha mulher Eu não sei aonde vou parar Com meus ciúmes não dá pra suportar Também não sei o que faço pra mudar Sei que é difícil, mas eu vou tentar mudar Me perdoa o amor, por favor Prometo que vou tentar mudar Me perdoa o amor, me perdoa o amor Por favor, prometo que vou tentar mudar Me perdoa o amor, me perdoa o amor Por favor, prometo que vou tentar mudar Oh, 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 oh Soluzamento Bebeu, não consigo Bebeu, não consigo Viver se você for embora Muito triste eu vou ficar, fica comigo Não vá, deixa eu te amar, baby Eu te quero demais Sou louco por você, você é tudo Meu mundo é razão do meu viver Meu coração, baby Sabate forte por você, meu coração Baby, sabate forte por você Oh baby, eu não consigo ir longe de você E vem ficar comigo Sem você não sei viver Se você for embora Muito triste eu vou ficar, fica comigo Não vá, deixa eu te amar, baby Eu te quero demais Sou louco por você, você é tudo Meu mundo é razão do meu viver Meu coração, baby Sabate forte por você 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 Solzamento No meio da estrada Me bateu um desespero Uma vontade de voltar Pra te buscar Que saudade de nossas brigas De tudo que eu passei com você Sei que é pouco tempo Longe de você Mas Eu te amo tanto Um minuto é uma hora Imagina dois meses Longe de você Eu te amo tanto Um minuto é uma hora Imagina dois meses Longe de você No meio da estrada Me bateu um desespero Uma vontade de voltar Uma vontade de voltar Longe de você Eu te amo tanto Um minuto é uma hora Imagina dois meses Longe de você 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 É tanta tristeza Se você não dá Preciso te amar É tanta tristeza No meu coração Ai meu Deus que solidão Sei que vacilei Nem te deixar Sei que eu errei Me perdoe e volte pra cá Volte pra mim Volte meu benzinho Preciso do seu carinho Volte pra mim Michelle vem me amar Prometo que nunca vou te deixar É tanta tristeza Sem você não dá Preciso de te amar É tanta tristeza No meu coração Ai meu Deus que solidão Ai meu Deus que solidão Sei que vacilei Em te deixar Sei que eu errei Me perdoe e volte pra cá Volte pra mim Volte meu benzinho Preciso do teu carinho Volte pra mim Michelle vem me amar Prometo que nunca vou te deixar Prometo que nunca vou te deixar Prometo que nunca vou te deixar É tão fácil